Eu sou o professor Marins e quero convidar você, você que é pai, que é mãe, você que é educador, educadora, sociedade em geral, para se juntar conosco da Fundação Luís Almeida Marins Filho, numa grande campanha de conscientização e de educação da sociedade sobre a importância do sono para a qualidade de vida, da educação, da aprendizagem. As pessoas estão dormindo cada vez menos horas. A Organização Mundial da Saúde recomenda oito horas por dia, no mínimo, e nós estamos dormindo cada vez menos horas. Os déficits de atenção que nós estamos observando nas escolas, nas crianças, a dificuldade de aprendizagem, até muitas coisas das dislexias que a gente tem visto hoje, estão sendo diagnosticadas como falta de sono. É preciso relembrar a sociedade, reeducar a sociedade para a importância de dormir bem e de dormir, no mínimo, sete horas, oito horas por noite. Junte-se a nós e vamos fazer um trabalho de reeducação, porque as pessoas estão muito irritadas, as pessoas estão mais violentas, as pessoas estão menos centradas, exatamente, segundo estudos da neurociência moderna, pela privação do sono. A privação do sono está sendo considerada como um problema de saúde pública em grandes países e o grande mal do século XXI. Junte-se a nós nesta campanha de reeducar a sociedade, a dormir bem e a dormir, no mínimo, oito horas por dia. Venha conosco!